A realidade é essa, meu time não tá fazendo muita coisa não. É porque, tipo assim, sabe, vocês tão vendo que eu tô... Eita, o cara lá. Ah, não. Meu Deus. Apega essa peça aí, viu? Apega essa peça aí, que eu errei a palavra. Eu errei a palavra dessa porra. Aquela rapa, amiga da peste. Apega essa peça aí. Eu não quero nem saber. Apega essa porra aí. E sabe a comida dessa peça na cara, que eu errei a palavra. E aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera. Tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pra vocês. Bom, galera, mais um vídeo aqui de CSGO e como aumentar o FPS do seu CSGO. Bom, galera, não é um vídeo externo, é interno dentro do próprio CSGO. São vários comandos que podem estar aumentando o seu FPS. Mas antes, galera, eu decidi trazer uma partida de braço direito aqui pra vocês. Então, galera, acompanha esse vídeo até o final. Depois vocês verem aí a parte dos comandos que aumentam o FPS. São vários comandos, beleza? Que eu decidi separar aqui pra vocês alguns. Alguns créditos de alguns comandos que eu peguei. Vai estar na descrição também, se vocês quiserem dar uma conferida, beleza? Então, se caso você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Aqui é uma série que eu faço aqui no canal. Do Prato ao Global aqui no braço direito. A gente já tá ouro 2. Vamos ver se a gente consegue upar talvez nessa partida. A realidade é tentar aqui, né, mano? Eu acredito que a gente vai conseguir ganhar a partidinha. Porque a patente tá bem tranquila. O cara bangou aqui eu. Eita, tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Eita, morre, mano. Beleza, o meu amigo já matou o outro. O cara vai estar aqui com certeza. Aqui, ó. Ah, não. Eu fui no shill, velho. Consegui já morrer. Tomara que o meu amigo mate. Ele não comprou colete, velho. Eita, não vai perder. Falei. Nossa, mano. Nós começamos bem. Nós começamos bem. Mas tá, vamos tentar ganhar. Beleza, mano. Vou puxar uma diga aqui. Porque aqui eu já consigo comprar a AK. Se caso alguma coisa der errado. Eu ainda consigo tá fazendo a compra da AK, né, mano? Eita, vamos comigo. Se ele der a cara aqui, ele toma. Esse é real, velho. Se ele der a cara aqui, ele toma. Pulei. Tomou uma. Tomou uma. Opa. Tomou uma. Tomou outra. Nossa. Quer outra? Quer outra, mano? Vai perder mesmo? Não, atrás da porta, velho. Nossa. Que isso? O cara tava atrás da porta, mano. Mas eu levei um que é a outra. Levei o que é... Eu levei não. Eu dei um que é a outra na real, mano. Que isso? Acabei com a raça deles. Valeu. Valeu. Valeu, mano. Valeu. E eu que vacilei ali, velho. E eu que vacilei. Tava muito fácil. Era a noção ali minha. Foi, né? Eita. Eita, mano. Que isso? Essa molotov aí, velho. Opa. Essa molotov aí, mano. Que isso, velho. Opa. Essa molotov me queimou mais que tudo, velho. O cara rushou ali. Consegui pegar os dois, mano. Safe. Aí, ó. Tamo ganhando, mano. Tamo ganhando. Eu achei que eu não ia ganhar, não. Mas então aí. Tamo... Tamo... Consegui chegar com certeza. Ó. Tacou o HE. Ó o cara lá, mano. Não tá aqui, não. Eu peguei. Eu peguei o cara, velho. Eita. Eu peguei o cara sem ver aqui, mano. Eu juro que eu peguei o cara sem ver. Eu tinha pegado. E não vi o cara que eu tinha pegado, não, mano. Porra. Tá bom. Safe. Consegui matar os dois novamente. É. Diniz tá pelão demais, mano. Diniz tá pelão. Que isso, velho. Então vamos lá. Vamos continuar aí. Se a gente... Eu quero fazer bastante kill. Porque a intenção de eu fazer bastante kill é upar mais fácil, né? Vai, HE no pé. Ah, mano. Ah, não. Não. Que isso, velho. O cara ficou só atirando andando, velho. Nice, mano. Confio, confio. Mas eu tenho que fazer bastante kill. Ó. Eita. Eita, audifio. Que isso? Ninguém acerta ninguém, Brasil? Que isso? Que isso? Ah, ele se entregou muito, velho. É, é. A parada é chata. Não, mano. Eita. Que isso, mano. Puxei um AW também. Tô nem vendo. Jogar de AW na Cobral Stones, velho. Será que vai dar bom? Talvez, velho. Talvez dá. Será que dá pra mirar aqui? Não, não dá nome. Seria demais. Ele é muito roubado também, né? Eita. Toma um varadão. Consegui matar o cara. Beleza. Safe. Até aí, tudo bem. E pode tacar. Olha ele aqui. Eita. Mano, eu dei um varadão no cara, velho. Boa. É, é isso aí, mano. É isso aí. Nós tenta fazer a boa, velho. WP a Terryzinha. Eu disse o que tá acontecendo, mas isso aí tá com muito brilho, velho. Eu acho que isso daí é um dos comandos da FPV. Que isso, mano. Como foi esse tiro? Eita. Gostou, gostou, gostou. Nossa, ele navegou entre a... Negócio. Nossa. Que bala, mano. Se ele tiver aqui, ele morre. Mas eu acho que ele desceu. Se ele desceu, ele foi pra... Ah, morri. Nossa. Nem fudendo. Não, o cara tá com 11 de vida. Eu não vi, velho. Ele tinha nadado na granada. Acho que é por causa disso. Isso. Se ele ganhar, tá bom. Ah, não ganhou, velho. O cara tá bravo, mano. O cara tá bravo, velho. O cara tá putão, velho. Dá ali, bebê. Nossa, mano. Aí é de tiltar os caras, mano. É de tiltar os caras. Não quero eles nunca, bolona. Eita. Eita. Na escada, na escada. Nossa. Eita. Eita. Meu Deus. Que absurdo, mano. Que absurdo. Oi. Oi. Como é que é? Não escutei direito. Nossa. Que isso. Que isso, Brasil? Que que é isso, mano? Que que é isso, galera? Meu Deus. Olha lá. Ele vai falar. Diniz. Tudo no... Que é isso, mano? S-PRO. Os caras estão me chamando de PRO, galera. Os caras estão me chamando de PRO, mano. Eita. Diniz, você é louco. Dei uma nele ainda. Nossa. Nossa. Oh, esse rocha, coitado. Mano, esse rocha tá muito prejudicado nessa partida, velho. Olha lá. Tremendo na minha... Eita. Ele abandonou a partida. Viu? O cara abandonou a partida, velho. Nossa, mano. Mano, mas também depois dessa bala. Depois de todas as balas que eu dei nele. Eu dei três balas seguidas no maluco, mano. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Mano. Que isso, velho? Mano. 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 Eu tô muito apelão. Que? Misericórdia. Misericórdia não, né, mano? Misericórdia. A realidade é essa. Meu time não tá fazendo muita coisa, não. É porque, tipo assim, sabe? Vocês tão vendo que eu tô... Eita, o cara lá. Ah, não. Meu Deus. Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí. Que eu errei a palavra. Eu errei a palavra dessa porra. Aquela rapa, amiga da peça. Apaga essa peça aí. Eu não quero nem te saber. Apaga essa porra aí. Já vou comigo dessa peça pra cá. Que é isso, Brasil? Eu tô quer outra muito fácil, velho. Pô, mano. Não vou ver. Acho que não, velho. 17 fuck o kill, velho. Será que a gente upa? Não upa, galera. Não upa. Eu posso ganhar quantas partidas que for, velho. Eu não consigo upar, mano. Bom, galera. Já estou aqui no CSGO, né? Pra passar os comandos pra vocês. São vários comandos. São 10 mais ou menos comandos. Todos os comandos vão estar aí na descrição. Vocês colocam a cada hora um. Um por vez, beleza, galera? E tamo aqui com o comando CLDisableMult0, galera. Ele basicamente tira as mensagens do dia, beleza, galera? O CLForcePreloade0, galera. Ele basicamente carrega os sons mais com antecedência. Os mapas ou coisa do tipo, beleza, galera? O CLForcePreloade, mano. É isso não. Eu tô lendo de novo, né? E tem o FPSMAX que é muito conhecido. Que você pode dar FPSMAX 0, FPSMAX 300 e FPSMAX 999. Eu tô usando o 999 por algum motivo. Eu acho que é um pouquinho melhor, beleza? E tem aqui o R-DRAW-3 FishPerson. Ele basicamente é o quê, galera? Quando você atira... Você já percebeu que sai algum tiro da arma? Então, esse é basicamente por causa disso. Tem o R-DRAW... Não, esse aqui é o TRAZERS, né? E aqui, galera, esses aqui são basicamente é o quê? É pra tirar o olho, pra tirar o movimento do olho, porque os bonecos ficam mexendo. Ih, mano... Mas é isso, galera. Movimento dos olhos, essas coisas do tipo, beleza? São vários comandinhos mesmo, porque isso aqui eu acho que aumenta bastante FPS. Por exemplo, aí eu aplicando todos esses aí. Tô com 300 FPS e tudo, tá ligado, galera? Deixa eu colocar aqui FPSMAX 0 pra ver se eu aumento alguma coisa. Por enquanto, não. Eu acho que é só isso mesmo, porque eu também tô com duas telas compartilhadas, né? E fica um pouquinho pesado, mas eu acredito que quando eu coloco lá, eu consigo ter uma boa taxa de FPS. Mas vocês podem tá vendo aí que tá 300, 390, 80, quase 400. Eu acho que é porque isso aí não tem como passar disso aí mesmo. Tá muito liso mesmo. É uns comandos, assim, básicos, que vão aumentar um pouco do seu FPS. Eu espero que isso ajude. Isso vai ajudar vocês um pouquinho só, pelo menos, se aumentar pelo menos 2 FPS. Comenta aí, se inscreve no canal, caso você não tá inscrito. Eu espero você aqui no próximo vídeo, hein, mano? Tamo junto. Valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.